vamos agora para a etapa do brigadeiro lembra do procedimento que eu falei com vocês né leite alcançado creme de leite farinha de trigo e chocolate e aí eu não é embora né lembrando que o meu brigadeiro é um brigadeiro gourmet não é um brigadeiro opa não é um brigadeiro normal e qual a diferença de brigadeiro normal para gourmet então a diferença de brigadeiro normal para gourmet é que o normal você coloca leite condensado manteiga e chocolate e no gourmet leva leite condensado creme de leite farinha de trigo e chocolate não coloco manteiga porque por causa da gordura do creme de leite já então eu não coloco a manteiga lembre-se isso aqui é um brigadeiro gourmet e aí e aí e aí e aí e aí bom aqui foi o creme de leite e o leite condensado e aí para cada latinha de creme de leite eu coloco a colher de farinha de trigo então se eu coloquei duas de leite condensado duas colheres de farinha de trigo peneirando sempre tá gente e assim fora do fogo sim vamos lá quatro colheres de chocolate em pó só que eu vou botar oito por causa da latinha né cada uma lata quatro colheres duas latas oito colheres acho que foram oito peneirando também aqui tem nescau 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 não nunca vi a marca nescau não não vai faltar não não tá bom porque são tudo os grãozinhos e eu não quero grãozinho vamos lá agora mexer antes de levar para o fogo bem agora a gente leva para o fogo e agora é aquele procedimento também que vocês já conhecem né mexer mexer até dar o ponto bom gente ó já engrossou mexendo sempre conforme eu falei com vocês só que muitas das pessoas ficam se perguntando qual é o ponto certo do brigadeiro bom vou continuar mexendo aqui quando for o ponto certo eu vou falar com vocês então gente chegou no ponto aqui levantou fervura até o meu ponto tá gente que eu gosto do meu brigadeiro leva uns 15 minutos você mexendo nossa verônica mais 15 minutos sim 15 minutos como eu tava dizendo a vocês muitas das pessoas perguntam mas qual é o ponto certo do brigadeiro é o ponto que desgruda da panela como todos pô mas se você tiver uma panela antiaderente ele vai desgrudar a panela sempre porque não vai grudar então eu vou te mostrar aqui ó qual é o verdadeiro ponto de brigadeiro tá ó é o ponto que enrola ó olha aqui ó tá vendo como é que tá o meu tá bem consistente ó dá pra ver direito mas eu vou mostrar que vocês ponto que enrola assim ó estou sujando a espátula ó caiu viu ó ponto de enrolar desligo tô suando desligo coloco num prato normal e tapa com plástico tira todo o ar do plástico e tapa com plástico e aí você deixa ele esfriar normalmente posso 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 congelar esse brigadeiro sim você pode congelar porque você vai ver já a diferença na consistência dele porque ele vai virar como se fosse uma massa não vai ficar duro tá e você pode congelar e ele não vai congelar você vai poder tirar ele vai poder usar o suficiente então é isso galera aqui olha vocês aprenderam bastante dicas tá vendo aí olha se vocês já sabiam disso comenta aí para que eu fique sabendo também se vocês já sabiam ou se pra vocês também foram novidade algumas coisas que eu falei então é isso galera isso aí ó receita do brigadeiro aqui pra vocês vou mostrar vocês aqui como é que ficou resultado que dá na massa do brigadeiro conforme eu falei com vocês né coloca no recipiente e coloca um plástico tira o ar do plástico para ele poder esfriar vamos lá lembra que eu falei com vocês que vocês podem congelar ele vai ficar a ponto de enrolar chega mais aqui ó ó olha que perfeito tá vendo é assim que ele fica vocês podem enrolar à vontade ó não suja na mão tá isso aqui foi que grudou na unha opa não suja na mão e vamos lá esfriou você pega enrola deixa eu preparar o brigadeiro aqui pra vocês então esse aí não é aquele que fica agarrado na mão que você tem que chapa a manteiga na mão ai não não porque foi conforme eu já falei né eu substituo a manteiga pelo creme de leite que contém gordura então não vai grudar na mão olha brigadeiro veio diretamente do brasil brigadeiro não granulado e aí e aí e aí e aí e aí e no colo na boca também não vamos lá e aí a mulher normal vocês estão vendo que eu não tô com manteiga nenhuma aqui para melar a mão vocês viram que eu acabei também de lavar a mão então ó colher mesmo só para você pegar uma boa mão eu não vi ah e ele que não viu hein aqui ó não precisa não gruda tá vendo gente ó sem problemas e aqui fora que o sabor é outra coisa né gente se vocês forem fazer aí depois vocês me falam tá se vocês gostaram como é que foi e ó lindo 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 ai verônica não tá muito grande não gente quantidade e tamanho como é que se fala enzo quantidade que o seu coração mandar tá vendo gente quantidade e tamanho é que seu coração mandar mas é forte hein bom gente é isso aí olha não gruda vou continuar enrolando e depois vocês vão ver o resultado final tá lindo gente lindo de bonito Vem comigo Música